Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é André da Silva, eu sou proprietário da Concas RS, que atualmente tem construído alguns imóveis em Osório, de médio e alto padrão. E resolvi, no final do ano passado, lançar um empreendimento na cidade, que chama-se Residencial Pedro, que é composto por um prédio de 35 apartamentos, de dois dormitórios, um prédio com elevador, um ótimo acabamento, enfim, produto bom, mas que infelizmente foi lançado numa época de crise, né, e pela primeira vez na vida, depois de 16 anos de trajetória, me vi obrigado a pensar em marketing, coisas que eu nunca tinha investido, nem um centavo, porque sempre vendi no boca a boca, os clientes, graças a Deus, sempre satisfeitos, acabo indicando com um amigo, um colega, um vizinho, e esse acaba vindo comprar. Mas eis que eu pulo de 15 unidades ano para 35, 40 unidades ano, e tive que correr atrás de clientes justamente num ano de crise. E, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar, observei, por acaso, nas redes sociais, uma imobiliária de Osório, que na realidade é a imobiliária do João Aliardi, que vinha fazendo um trabalho de divulgação nas redes sociais, que eu realmente não conhecia, nem sabia que existia isso ou essa possibilidade, e fui contatá-lo, acabei conhecendo e contratando e colocando o meu empreendimento à venda na imob, e curioso, receoso do que pudesse acontecer, e coloquei a necessidade que eu tinha de vender um número de x unidades num curto espaço de tempo, e ele resolveu investir, pegou, comprou a ideia do meu empreendimento, comprou, gostou do produto, veio a conhecê-lo a fundo, e viu que era um produto de potencial, e resolveu investir da forma que ele estava acostumado, que seria o e-mail marketing e divulgação em redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, esse tipo de coisa, que pra mim era novidade, eu realmente não conhecia, e pra minha surpresa, em 30 dias nós tínhamos um resultado espetacular nas vendas, foram vendidos 20 a 22 unidades só, essa imobiliária vendeu esse número que realmente foi um número pra mim espantoso, considerando o ano de crise e as formas de negociação que estavam desfavoráveis no momento, mas felizmente ele conseguiu atingir um número recorde de, eu precisava num número x, ele vendeu dois terços desse número, só ele, entendeu, então isso me surpreendeu bastante, e eu vou realmente agora investir mais pesado nessa questão de marketing e virtual, redes sociais, mas claro, no momento contando com quem conhece, no caso, então já peguei confiança pelo trabalho do João Liard, vou deixar isso a critério dele, mas venho aqui só dar um depoimento que realmente é uma ferramenta de muito alcance e rápido alcance, de forma que me deixou realmente impressionado com os números alcançados até então.